E aqui em Cascavel, um homem foi preso no bairro Santos Dumont, ali perto do aeroporto. Ele estava com uma caminhonete furtada, estava transportando mais de uma tonelada de maconha. Segundo a polícia, essa apreensão foi feita graças a denúncias de moradores ali da região que perceberam um movimento estranho na casa. A polícia passou a monitorar e o homem foi abordado quando chegava na casa. A polícia encontrou todo esse carregamento aí, cerca de uma tonelada de maconha. E tudo errado, né? Tudo dentro dessa caminhonete que tinha placas clonadas, ela havia sido furtada. Situação que aconteceu no Santos Dumont, aqui em Cascavel.